Música 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 Meu Deus, tá de prova que eu queria parar, meu caralho Música Olha só esse aqui Música 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 Tá, mas você não tem que botar esse aqui primeiro pra pegar? Não, mas tá frio. Tá fechado aqui, amor, na frente? Tá. Pra botar pijama. Filma isso aqui, o cara não pode botar pijama. Quando viu, você se tornou. Apareceu um patatinho pra tatá. Viu lá um patatinho pra tatá. É louca. Eu sabia que tu ia vir, cara. Não sei, tu não tem vergonha. Já tô com a roupadinha. Tá só pra fita aí. Acho que esse controle aqui não tá. É o dois, então eu pego outro. É que esse é o dois. Bah, esse aqui é do guri. Qual é que é esse aí? Bah, esse que eu tava filmando, velho. Nunca vi. Bah, RPGzão das antigas. Tem duzentos mil de vinho nenhum. Bah, esse que eu fumo era muito bom, mano. Eu fecho aqui e agora não é só isso. E esse RPG é antigo que tu não curte, mano? RPGzão das antigas. Bah, os de turno são os melhores que tem, velho. O amor, quer vinho? Tem vinho? Tem vinho? Eu quero. Tem vinho aí? Não, eu trouxe. Não, eu trouxe. Tá, e a marisqueira? Não, eu esqueci de trazer o vinho. E a marisqueira? Tem ali, mas as gurias não bebem cachorro. Ah, a minha bruxa bebe. O patati bebe. Eu sou patata. O patati é tu. Tu não veio, o patati não veio hoje. Ai, ai, ai. Não, eu não tô descuindo. Como é que eu tô jogando pra mim? Batu tá jogando pra mim. Puta puta. Batu tá jogando da apelação mesmo de tacar camiseta no dedão mesmo? Minha venta. Ah, é. Isso aí é de malandro quando quer acertar rápido o Hadouken. Ah, tomei, tomei. Aqui tem malandro então. Não, vamos ver. Eu tô quebrado, faz horas que eu não jogo. Oh não! Fine. Ok, sim. Tá ganjando demoração. Saiquote comm. Vou for insulin acompanhar ان worksheet seca o segundo. Ah, vai lá na unha ali. Ah, tu te sapou. Tu te sapou. Ah, vai dar uma unha? Ui, tu te sapou de novo. Ah, ia te pegar no ar, mano. Tem que pular. Ah, tomei, não acredito. Ah, vai então. Não, vou trocar, vou trocar, esse aqui tá muito ruim. A culpa é a dor do bagulho, né? Não sabe, a gente joga mal. Ah, vou olhar pra ti agora e vou olhar pra ti 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 e vou olhar pra ti. Quem é que trouxe esse Veveco aí? Vou olhar pra ti. Aqui o controle pra ti. Ah, tu tem as manhas, mano. É, ele chegou falando. Tá te fazendo um jogo que conta. Isso ali foi na sorte. Ah, boa, meu. Tá louco, cracuso do caralho, viciado. Tem uns esquemas de umas bananas também lá em cima, né? Ali, não. Isso fica escondido. Ah, não sei se esse aqui pode cair, se não pode, não lembro. Não, não lembro. Eu acho que não. Eu tô ficando com duas vezes, né? Não, não lembro. É, mas eu não tenho que ter um pouco. E aí, irmãos. Não, não lembro. Mano, eu não tô fazendo nada, tá ligado? Era pra ser isso mesmo? Era pra ser assim mesmo? Não sou eu? Tá bom, já tá ouvindo falar, meu pato tá mandando bem pra caralho Errou um, cara Ah, não errei um, meu, assim Mano, eu nem sabia que essas pedainhas matavam, cara Ah, sentiu o frame, meu? Esse aí eu acho que não dá pra embola Ah, não... Passei a fase, meu Ah, graças a Deus, velho Ah, tu vai ver que agora vem a da... Daqui a pouco tem a das do... dos... Ah, funk Ah, eu não vou, meu, né? Calma Mano, dá coisa boa Correto? Correto Bah, patatinho Bah, olha ali, velho, tem o Namitex Ah, mano, essa, essa... Essa tá, tá... Dos guris, é dos guris, dos guris Vamos fazer o unboxing Vamos fazer o unboxing disso aí, cara Tem que dar nota, tem que dar nota É unboxing de Marmitex, é um... É um quadro Tu não é blogueiro, tem que fazer unboxing dos bagulho, cara Você tá aqui, é meu? Não, eu sei que é teu, mas eu vou te acompanhar ali, vou amarrar Ah... É unboxing, é um quadro sério É um quadro deles Hã? É um quadro sério Mexe aqui, ó Dá pra ver, tem uma saladinha Não, não, deve ser feijão Não, mano, nesse bagulho aí ia vazar muito É, eu tô com um peito Mas não é botar o feijão que não é salad Não é batata? Ah, pra não molhar com o resto da marmita, entendeu? Ah, mas ela vai misturar o bagulho agora igual, tu quer ver? Não tem sal Tá... Tá meio molenga, né? É, vamos falar, ó Qual nível de crocância tá... Nível de crocância... Menos... Menos 30 Tá, a batata tá ruim, qual comer mesmo? A batata tá... Três ruim Molenga Mano, é que nem... Não, mas esses caras fizeram um labirinto pra se abrir isso aí Ah, eu cansei, né? Eu passei mal na pizza É tipo... É pra passar fome Esse cara não colocou... Papel, hein? Tava pesado, porque o papel tinha bastante papel Mover? Hummm... Ela vem empinando Oh, ele vem empinando Veio, veio aqui, ó Cantinho, cantinho ali Já, já, já... Vamos ver a profundidade Tem que trocar o óleo ou não? Não, tem três dedos Tá bom Deixa eu ver quantos pés do baquinho A chacota é um pedaço de carne que ganhou o fuga, né? Ah, mas tem uns legumezinhos ali, ó Tá bonito, a carne de panela Não, mano... Então só tem a carne de panela, só que não tem a carne Tá, sai daí Só tem a panela e os legumes Só tem a calma Tem só a panela, não vem a carne Ah, tem um feijãozinho Tá, tá Ah, com gaza, tem algum gaza aí Tem um feijãozinho com... Ah, não tem algum gaza Feijãozinho com carne Mas tem um gole seco no baquinho Bah, eu acho que dá pra dar uma nota... Ah... Uma nota quatro Tem que comer, peraí Tem que provar pra ver se tá bom Feijãozinho preto já dá uma nota a mais, né? É, não, a gente já ganhou de todas as... Daí de São Paulo Ah, aquele feijão que o cara come lá de São Paulo, vai te fuder, velho É o marronzinho, gente, o normal é o marrom Tem tempero Tem? Tem tempero Nota Ô meu, dá pra dar um sete Dá um sete Ah, tá bom, tá bom Pra prazer Mas se não comer a batata, a batata tá... A batata dá uma diminuída Menos dois Justo, justo Entendeu? Não, não tá ruim Aí totalizando ficou cinco Não tá ruim, mas não tá bom Não, mas ela falou que a carne tá temperadinha, tá boa A carne tá temperou Entendeu? Tô querendo esse pedaço de carne pra dentro E aí Música Música Obrigadinho certinho, valeu!